Insisto ou desisto do que eu quero? Vamos ver? Se você deve insistir ou desistir do que você quer, seja o que for, tá pessoal? Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, aqui é muito claro, olha só, você deve insistir sim, tá? Se você quer isso, essa felicidade, insista que vai valer a pena. Só não conte pra ninguém, só conte depois que você conseguir. Se você quer procurar alguém, ou se você quer tomar uma decisão relacionada a alguém, aqui fala pra você fazer que você vai ter felicidade. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Quer ver vídeos completos? Inscreva-se Cigano Igor no YouTube. Gratidão a todos, um beijo.